Capítulo 56, texto de Numa Pompílios. Minha preocupação maior é com as pessoas e a natura. Ambas são a única coisa real neste mundo. Todo conhecimento que existe provém das pessoas face à natura. Você entra numa livraria e vê que todos os livros contidos nela foram escritos pelo homem ou pela mulher. Protágoras 490, 420, antes de Cristo, já dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Segundo o seu pensar, tudo é conhecimento. E dentro deste saber, o homem expõe suas ideias diferentes. Mesmo em se tratando de um único assunto. Seja qual for o tema, o homem sempre estará por trás comunicando com o seu semelhante. Daí a preocupação maior é estudar o comportamento humano. Não levando em conta o que aconteceu antes do seu aparecimento neste planeta, há um milhão de anos atrás. Bem como com a origem da Terra há 4 bilhões de anos. As famosas perguntas, de onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Somente a questão. O que estamos fazendo aqui? É o que realmente carece de uma resposta. Porque tanto o antes quanto o depois não tem nenhuma importância. Já a segunda pergunta tem muito sentido e é fácil respondê-la. Onde todos têm os mesmos direitos de uma vida digna. Enfim, temos a obrigação de melhorar a situação do próximo. Procurando fazer um mundo cada vez melhor. Saber salva. Resgatar é reaver meus laços É a hora exata de sentir As gerações na alegria de sorrir Com a velha lua pra dia A noite temporão, meu ontem e o amanhã Se eu chorei, foi por a juntar pedaços De tantas coisas que perdi Na memória, abriu-se um enorme laço Minha história fluiu-se em cor E agora que eu sou Meu aluno e o professor A saudade abriu sem leque Então me vi, moleque, ao redor de quem me ama aqui De braços na baranda vi A vanda com meu pai e as avós Ana Luísa vi Resgatar é reaver meus laços É a hora exata de sentir As gerações na alegria de sentir Com a velha lua pra dia A noite temporão, meu ontem e o amanhã Se eu chorei, foi por a juntar pedaços De tantas coisas que perdi Na memória, meu ontem e o amanhã Na memória, abriu-se um enorme laço Minha história fluiu-se em cor E agora que eu sou Meu aluno e o professor A saudade abriu sem leque Então me vi, moleque, ao redor de quem me ama aqui De braços na baranda vi A vanda com meu pai e as avós Ana Luísa vi A saudade abriu sem leque Então me vi, moleque, ao redor de quem me ama aqui De braços na baranda vi A vanda com meu pai e as avós Ana Luísa vi A saudade abriu sem leque